Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. x² menos 6x mais 9 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A primeira estratégia que nós utilizaremos para resolver esta equação polinomial do segundo grau é a estratégia tradicional de determinar o valor de cada um dos coeficientes, calcular o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Em seguida, a gente utiliza a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Assim, nós vamos determinar as possíveis soluções, caso elas existam, e determinar também o conjunto solução. Vamos lá! A gente indica, normalmente, por a, o coeficiente do termo em x². Quando ele não aparece, como aqui, é porque a vale 1. Vamos anotar. Agora, b corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 6. E c corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale 9. Agora que a gente já conhece a, b e c, neste caso, fica muito fácil para a gente determinar o valor do Δ. Vamos lá! Δ é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, o b vale menos 6. Então, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses, porque ele é negativo. Então, ficamos com menos 6². Este menos 4 é da fórmula e sempre está presente. Ele aparece multiplicando o valor do a. Neste caso, a vale 1. E o a multiplica o valor do c. Neste caso, c vale 9. Beleza! Calculando o valor dessa expressão numérica que temos aqui do lado direito dessa igualdade, vamos determinar o valor de Δ neste caso. Vamos em frente. Vamos começar calculando o valor dessa potência. Temos aqui menos 6 entre parênteses ao quadrado. Essa é uma potência na qual a base é menos 6 e o expoente é 2. Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que menos 6 vezes menos 6. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 6 vezes 6 é 36. Então, menos 6 assim entre parênteses ao quadrado é 36 positivo. Quando um número é positivo, a gente nem sempre precisa colocar o sinal de mais ali do lado dele. Menos 6 assim entre parênteses ao quadrado é igual a 36. E é isso que eu vou escrever bem aqui. Eu vou apagar isso aqui agora e vamos em frente. Menos 4 vezes 1 é menos 4, pois todo número vezes 1 dá como resultado ele mesmo. E eu ainda devo multiplicar por 9. Talvez você queira fazer aqui 36 menos 4, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 36 aqui eu vou apenas repetir. A conta a ser feita agora é menos 4 vezes 9. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 9 é 36. Assim, menos 4 vezes 9 dá menos 36. Você vai dizer que agora ficou muito fácil, porque 36 menos 36 é igual a zero. Então, o valor do Δ, do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, é igual a zero. Vamos ver agora o que acontece em seguida. Utilizaremos aqui a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Ela é assim. Temos aqui o oposto do valor do B. Uma vez você faz a conta com mais, outra vez faz a conta com menos. Em seguida, você tem aqui a raiz quadrada do Δ. E no denominador, temos o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Vamos começar por aqui. Temos aqui o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 6. O oposto de menos 6 é mais 6, que eu posso escrever apenas 6 aqui. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, temos aqui a raiz quadrada do Δ. Como vimos, neste caso, o Δ é igual a zero. A raiz quadrada de zero é o próprio zero, pois o número não negativo que multiplicado por ele mesmo dá zero. Esse número é o próprio zero, né? Então, a raiz quadrada de zero é zero. Como o Δ é igual a zero, neste caso, e aqui eu tenho a raiz quadrada de Δ, eu tenho a raiz quadrada de zero, que é o próprio zero. É isso que eu vou escrever bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. No denominador, temos o dobro do valor do A. Neste caso, o A vale 1. O dobro de 1 é 2. É isso que eu vou escrever bem aqui. Teremos duas soluções, uma quando eu fizer a conta com mais, outra quando eu fizer a conta com menos. Você já deve estar percebendo que essas duas soluções serão iguais, pois 6 mais zero é 6 e o denominador é 2. Agora, 6 menos zero é 6 e o denominador é 2. 6 meios é uma fração aparente, pois o numerador é divisível pelo denominador. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. E 6 dividido por 2, bom, é igual a 3. Então, neste caso, nós temos duas soluções iguais. Isto sempre ocorre quando Δ é igual a zero. Agora, nós podemos colocar essa solução no conjunto solução. Como as duas são iguais, eu não preciso escrevê-las duas vezes aqui. Basta que eu escreva uma só vez. Então, neste caso, no conjunto solução, basta eu escrever 3. O número 3 é a solução desta equação polinomial do segundo grau. Mais do que isso, a gente diz que 3 é uma solução de multiplicidade 2. 3 é o número que, ao ser colocado no lugar do x aqui e aqui, vai te fornecer uma expressão numérica do lado esquerdo, cujo valor de fato é zero. Substituindo o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja o 3, você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo, cujo valor não é zero. É por isso que 3 é a solução desta equação polinomial do segundo grau. Se você gostou desta solução, já deixe o seu like. Agora, vamos em frente apresentando outra solução que eu acho um tanto quanto mais interessante. Eu vou apagar esta partezinha aqui. Vou apagar isso aqui também. Vou apagar isso aqui. E vamos em frente. A solução que eu vou apresentar agora se baseia em um produto notável. Observe. Provavelmente, no oitavo ano, você conheceu este produto notável aqui. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. A gente pode aplicar o seu conhecimento sobre este produto notável na resolução desta equação polinomial do segundo grau. Veja como. Aqui nós temos x². Bom, isso, para a gente, corresponderá ao quadrado do primeiro termo. Observe que aqui você tem 9. Isso é o mesmo que 3². 9 corresponderá ao quadrado do segundo termo. Isso sugere para a gente que o primeiro termo é x e o segundo termo é 3. Agora, aqui no meio, nós temos menos 6x. Isso é o mesmo que menos 2 vezes 3 vezes x. E aqui a gente ainda tem que adicionar o 3². E tudo isso deve ser igual a zero. Perceba que menos 6 é o mesmo que menos 2 vezes 3. Então, esta equação original é equivalente ao que nós temos aqui nesta segunda linha. Deixa eu apagar este produto notável aqui. Ou melhor, eu vou colocá-lo apenas um pouquinho mais para baixo. Muito bem. A gente sabe que em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, eu vou trocar de posição o 3 e o x. Observe. Então, esta terceira equação aqui é equivalente à segunda, que, por sua vez, é equivalente à primeira. A vantagem é que esta terceira equação aqui... Bom, nós podemos aplicar este produto notável ao lidar com ela. Como assim, professor? Perceba que temos aqui o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. É justamente este produto notável aqui. Só que em vez do a, você tem x. Em vez do b, você tem 3. O que isso significa? Isso significa que esta expressão aqui do lado esquerdo da igualdade é igual a x menos 3 ao quadrado. Então, esta quarta equação é equivalente à terceira, que é equivalente à segunda, que é equivalente à primeira. Professor, mas o que a gente ganha com isso? Bom, é muito fácil resolver esta quarta equação aqui. Pois, se o quadrado de um número é igual a zero, é porque este número é o próprio zero. Isto é, dizer que o quadrado de x menos 3 é igual a zero é equivalente a dizer que x menos 3 é igual a zero. Agora, se x menos 3 é igual a zero, só existe uma possibilidade para o x. Bom, o x deve ser igual a 3, pois 3 menos 3 é que dá zero, né? Então, a nossa solução é 3, o mesmo que encontramos utilizando o primeiro método. Professor, eu achei mais fácil o primeiro método do que o segundo método. Não tem problema. Mas, na prática, quanto mais métodos você conhecer, melhor. Saber mais é sempre melhor do que saber menos. Se você achou esta segunda solução também interessante, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente resolver cada uma destas duas equações aqui. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus